Olá! Não são só as frutas que trazem benefícios para a saúde. Fibras e vitamina C estão entre os atrativos dos sucos de maracujá e abacaxi. Compare os nutrientes das bebidas e veja qual é a melhor para se refrescar no calor. As duas frutas têm DNA brasileiro e fazem sucesso na forma de suco. O de abacaxi concentra mais açúcar natural, mas isso não o coloca em desvantagem. O valor é pequeno se comparado aos benefícios. Entre os destaques estão os antioxidantes, substâncias que protegem o corpo contra o envelhecimento. O suco de maracujá também reúne esses benfeitores, além da vitamina A e minerais. Embora seja menos calórico, é difícil encontrar quem o ecare puro. Se for adoçar, dê preferência aos açúcares menos refinados, como o mascavo. Seja qual for o sabor, o ideal é acostumar o paladar para não precisar desse ingrediente. Mais um lançamento promete esquentar o mercado de produtos à base vegetal no Brasil. O café gourmet vegano garante dar mais sabor à bebida, graças a um processo de fermentação natural com o uso do gel de aloe vera. Estudos indicam que os cafés que são produzidos a partir da técnica que usa os animais são mais saborosos por causa das enzimas e bactérias do processo digestivo. O Aleocoffe utiliza um procedimento inovador que substitui o processo que os frutos do café são submetidos no trato intestinal dos animais. Por enquanto, o café vegano está em fase de captação de recursos para ser produzido comercialmente. Mas se tudo der certo, promete sacudir o mercado. O seu nome é meio complicado, Valero Lactona, mas o seu uso pode tornar mais sustentável a produção de plásticos industriais. Um cientista brasileiro anunciou numa renomada revista científica a criação de um polímero de bagaço de cana de açúcar que origina moléculas de carbono semelhantes à do petróleo. No Brasil, são produzidos cerca de 166 milhões de toneladas de cana e parte deste volume é descartada. Com o novo polímero, não é preciso plantar mais cana. Pode-se reaproveitar o que já está nas usinas. O polímero de cana leva apenas 24 horas para ser desenvolvido em laboratório e pode ser usado na fabricação de painéis de carro e alguns tipos de espumas. O polímero faz parte do hall de descobertas científicas para substituir o uso do petróleo para a fabricação de plástico industrial. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!